Fala aí galera, beleza? Meu nome é Eduardo Neto e sejam muito bem-vindos ao Quem Tem Medo de Anestesia. O assunto de hoje vai ser a anestesia geral. É um dos tipos de anestesia que a gente mais usa no dia a dia, que mais nos dá segurança no controle do nosso paciente, mas ao mesmo tempo é uma das que mais dá medo nas pessoas e a que é menos entendida de um modo geral pelos nossos pacientes. E por isso, hoje aqui a minha ideia é fazer um passo a passo para guiar você do começo ao fim, como é feita a anestesia geral e por que você não acorda antes da hora e acorda no finalzinho com a maior segurança e conforto, beleza? Então, vambora para o vídeo! A ideia aqui é a seguinte, eu vou dividir a nossa anestesia em oito passos que vão nos guiar ao longo do processo, beleza? Assim, eu acho que vai ficar um pouco mais didático e vai me ajudar também a não esquecer nenhuma etapa importante aí da minha anestesia, beleza? Então, o primeiro passo para começar a minha anestesia geral é a identificação do paciente. Logo no comecinho, eu vou até uma sala de preparo pré-operatório, onde eu encontro o paciente que está lá esperando pela sua cirurgia, vou conversar com ele rapidamente para saber se ficou alguma dúvida da consulta pré-anestésica, vou explicar de novo qualquer coisa que tenha ficado meio nebulosa para ele, vou confirmar o tempo de jejum e aí a gente leva ele para a sala de cirurgia. Ao chegar lá, junto com o técnico de enfermagem e com o cirurgião, a gente faz o time-out, que é uma rotina de segurança de hospitais credenciados, mais modernos, para também evitar qualquer falha de identificação do paciente. A gente vai confirmar o nome dele, data de nascimento, confirmar com ele qual cirurgia que ele vai fazer, se ele entendeu direitinho o que vai ser operado, a gente também confirma o lado da cirurgia e todos os detalhes para evitar qualquer problema na cirurgia, como troca de paciente ou troca de cirurgia, errar o lado e coisas mais grotescas, vamos dizer assim. O segundo passo da anestesia geral é a monitorização. Acabada a identificação, a gente passa o paciente da maca de transporte para a mesa cirúrgica, onde ele vai deitar para ser operado realmente, e aí a gente vai monitorizar, ou seja, eu vou acoplar diversos monitores no paciente que me permitem analisar os seus sinais vitais ao longo da anestesia e da cirurgia. Então, para qualquer cirurgia com anestesia geral, a monitorização básica, essencial, que não pode faltar, são, primeiro, o oxímetro de pulso, o eletrocardiograma e a pressão arterial não invasiva. Qualquer cirurgia que eu faça que tenha do lado um anestesista, exige pelo menos esses três monitores. O oxímetro de pulso serve para ver a pulsação do paciente. Eu ponho um aparelhinho no dedo que me mostra como está aí a frequência cardíaca e tudo mais. O eletrocardiograma me mostra aí o ritmo do coração, se tem alguma arritmia, algo fora do esperado, através da monitorização contínua dos batimentos cardíacos. E a pressão arterial não invasiva eu faço com o manguito que eu ponho no braço do paciente, que vai inflar e desinflar periodicamente para me falar como está a pressão arterial, que é um parâmetro que eu posso controlar ao longo da minha anestesia. O terceiro passo, então, da anestesia geral é a punção de um acesso venoso. Eu vou puncionar uma veia no braço do paciente, uma picadinha chata, e nessa veia eu vou ligar um soro, para poder, junto com esse soro, fazer medicações da minha anestesia. Então, normalmente, na anestesia geral, eu faço toda a minha medicação pela veia. Mas espera aí! Não tem nenhuma picadinha nas costas, não? É, pois é. Muita gente pergunta isso. Quando eu falo que faço tudo pela veia, as pessoas estranham. A gente faz picadinha nas costas quando a gente faz uma haque anestesia ou uma pele dural. A anestesia geral dispensa qualquer tipo de injeção nas costas. A gente faz mesmo apenas uma picada na veia, que é uma segurança que a gente tem para fazer tanto a minha anestesia, quanto qualquer medicação para tratar alguma situação de emergência que, ocasionalmente, pode aparecer para a gente. Depois que eu peguei a veia, o quarto passo da minha anestesia geral vai ser a pré-oxigenação. Antes de começar a anestesia, de fato, eu coloco uma máscara facial no rosto do paciente e, por essa máscara, eu dou oxigênio, dou um ar bem puro para que a pessoa respire, para aumentar as reservas corporais do paciente de oxigênio, para que ele possa tolerar melhor o processo que vai se iniciar nesse momento. E aí, enquanto o paciente respira, eu fico do lado dele falando Respira fundo e solta Respira fundo e solta E aí, enquanto o paciente respira fundo e solta na máscara, eu começo a quinta etapa, ou o quinto passo da minha anestesia geral, que é a chamada indução anestésica. Na indução anestésica, eu vou, de fato, fazer as medicações que vão levar o paciente ao estado de inconsciência que eu quero. Normalmente, a minha anestesia geral tem três pilares principais, que são a analgesia, a hipnose e o relaxamento muscular. E para obter esses objetivos, eu vou fazer, então, um analgésico, geralmente um opioide, como o fentanil, faço um hipnótico, comumente o propofol, e um relaxante muscular, que pode ser o rocurônio, ou o cisatracúrio, ou vários outros. Existem diversas formas diferentes de fazer uma anestesia geral com diversos tipos de medicamentos diferentes, inclusive gases inalatórios que eu faço pela minha máscara facial ou pelo tubo depois que eu entubar o meu paciente. Então, o que eu falei aqui é a parte mais básica, é o que a gente tem normalmente no dia a dia para uma anestesia geral. Depois que eu induzi o paciente, fiz ele dormir, é comum que o paciente entre em apneia, ou seja, pare de respirar. É esperado que isso aconteça como efeito da minha medicação anestésica. E aí, eu vou ventilar o paciente na máscara facial, eu vou mandar ar para os pulmões de forma manual, para manter o paciente respirando, até que eu chegue no sexto passo da minha anestesia geral, que é a intubação traqueal. Eu vou colocar um tubo na traqueia do paciente para mandar, dessa forma, ar para os pulmões e mantê-lo respirando artificialmente, enquanto durar a minha cirurgia. Para fazer isso, eu vou usar o laringoscópio, que é um instrumento de metal que eu uso para abrir a boca do paciente afastar a língua dele e conseguir ver lá no fundo da garganta a laringe com as cordas vocais por onde eu passo o meu tubo. E aí, a partir daí, eu vou manter o paciente entubado até acabar a cirurgia. Agora, com o paciente entubado, eu já estou pronto para começar a minha cirurgia e iniciar, então, a sétima parte da minha anestesia geral, o sétimo passo, que é a manutenção da minha anestesia. Nesse momento, eu posso optar por manter o paciente dormindo com medicações venosas, através de bombas de infusão que mantêm os remédios continuamente entrando na veia do paciente, ou eu posso manter a pessoa anestesiada com gases inalatórios que eu vou enviar para o paciente através do meu aparelho de anestesia, passando pelo tubo e chegando, então, aos pulmões, de onde esses gases vão ser absorvidos para chegar a todos os meus órgãos e sistemas. Mas, principalmente, onde me interessa, que é o cérebro. E, como eu disse, eu mantenho a medicação, seja venosa ou inalatória, contínua até acabar a cirurgia para manter a minha anestesia acontecendo pelo tempo que eu quiser. Então, se a minha cirurgia durar meia hora, eu mantenho a minha anestesia por meia hora. Se a cirurgia durar 5 horas, eu mantenho a minha anestesia por 5 horas. E, quando estiver acabando a cirurgia, aí sim eu interrompo as minhas medicações, que tem um tempo de ação bem curtinho, e é justamente por isso que eu faço em infusão contínua. E, assim que eu paro a medicação, alguns minutinhos depois, o paciente já acorda. E aí eu posso entrar no último passo da minha anestesia geral, que é o despertar e a recuperação. Acabada a cirurgia, como eu disse, eu paro a minha anestesia, o paciente acorda, e assim que ele começa a esboçar qualquer reação de que está acordando, que está respirando sozinho, eu já tiro o meu tubo. De modo que as pessoas nem se lembram desse momento que estão acordando com o tubo na garganta. É bem tranquilo, eles só vão se lembrar de alguns momentos depois disso aí. Então, a experiência de tirar o tubo é bem tranquila, não precisa se preocupar com isso. E aí, depois que você acordou, eu te passo para uma outra maca de novo, e encaminho você até a sala de recuperação pós-anestésica, onde você vai ficar até passar um pouco mais o efeito da anestesia para a gente poder te dar alta para o quarto. Na recuperação pós-anestésica, o paciente normalmente chega lá um pouquinho grogue, um pouquinho chumbado ainda, e é um momento onde ele vai estar monitorizado também, com eletrocardiograma, oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva, para eu poder tratar qualquer possível complicação que aconteça com esse paciente nesse momento. E, além disso, se ele tiver dor, enjoo ou qualquer desconforto, esse é um momento que a gente vai tratar. Eu estou ali com o paciente para poder ajudá-lo e depois mandar para o quarto nas melhores condições possíveis. Então é isso. A anestesia geral resumida em oito simples passos para todo mundo entender que não é nenhum bicho de sete cabeças e que é algo rotineiro, muito presente no nosso dia a dia, que a gente faz com tranquilidade e com muita confiança. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha aqui embaixo, que é muito importante para o meu canal, e também já se inscreve, caso você tenha conhecido hoje esse canal aqui. Beleza, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo e aquele abraço!